Hoje vou explicar o que é o Teorema de Pitágoras. Para isso vou falar obviamente de Pitágoras, catetos, hipotenusas, mas também canteiros, hortaliça e queijo mozarela. E isto é matemática. Olá, bem-vindo. Imagine que está a trabalhar numa horta como esta e que necessita de marcar um ângulo de 90 graus no chão. Para fazer um canteiro retangular, por exemplo. Como fazer isto sem recorrer a um esquadro gigante? Vamos pedir ajuda ao Pitágoras. A matemática, ao contrário das outras ciências, é eterna. Explicando. Na matemática, quando uma teoria está correta, ela nunca deixa de estar correta. Ou seja, ao contrário desta couve, as teorias matemáticas não têm um prazo de validade. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras é tão verdadeiro hoje como era na época de Pitágoras, 500 anos antes de Cristo. Mas afinal, o que é o Teorema de Pitágoras? Quando temos um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo com um ângulo reto, o Teorema de Pitágoras diz que quando multiplicado o comprimento do lado oposto ao ângulo reto por ele próprio, ele é igual à soma dos outros dois lados também multiplicados por eles próprios. Ou seja, isto. Esta é a famosa frase de Pitágoras. Ao chegar a ser a coisa, Pitágoras disse aos seus netos, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Muito bem. É, não se limpa o macaco que está a cabine de som. Mas isto não é só uma lenga-lenga escolar ou uma curiosidade matemática. Esta fórmula tem de facto aplicações no seu dia-a-dia. Por exemplo, imagine que decidiu fazer um canteiro retangular com 2 e 3 metros de lado. Com o Teorema de Pitágoras, podemos determinar quanto vai medir a diagonal do canteiro antes de o construir. Assim, a diagonal tem comprimento C, sendo que os lados do canteiro são 2 e 3 metros, respectivamente. Pitagorando, C vai ser o número que, quando multiplicado por ele próprio, dá 13. Isto é, C é a raiz quadrada de 13. As raízes quadradas não são práticas de calcular à mão, mas qualquer máquina de calcular pode fazer esse cálculo. Raiz quadrada de 13 é cerca de 3,6 e essa vai ser a medida da diagonal do canteiro. Entretanto, observemos o Teorema de uma forma mais geométrica. Vamos usar cada um dos lados de um triângulo retângulo para construir um quadrado encostado a cada um dos lados. Cá está. Agora, usando o Teorema de Pitágoras, sabemos que as áreas somadas dos dois quadrados mais pequenos são iguais à área do maior. O que pouca gente sabe é que o mesmo também acontece com qualquer outra forma geométrica, desde que a uma escala proporcional. Enquanto a hortaliça não cresce, encomendei formas geométricas para o almoço. Que? Repare, o que fizemos com os quadrados funciona exatamente da mesma maneira com pisas. Ou seja, se comer a pizza pequena mais a média equivale a comer sozinho a pizza familiar. E o recíproco do Teorema de Pitágoras também é verdade. Por exemplo, se tiver 3 medidas, 3, 4 e 5. 3 vezes 3 são 9. 4 vezes 4 são 16. 9 mais 16 são 25. 5, que é exatamente 5 vezes 5. Um triângulo construído com estas medidas é, de certeza, retângulo. Quando encontramos 3 números inteiros nestas condições, dizemos que temos um triplo pitagórico. Na verdade, pode utilizar outros 3 números, mesmo que não sejam inteiros. Escolhi estes porque são os utilizados pelos mestres de obras quando estão a marcar um terreno. Sr. Rogério, nunca tinha comido geolometria como esta. Estava mesmo boa, detrás de orelha. Estava mesmo. Muito boa, muito boa. Nunca pensava que fosse assim. Sim, sim, sim. Vamos então fazer o nosso canteiro retangular. Para isso, peguei num cordel em forma de anel e coloquei 3 nós, que distam 3 metros, 4 metros e 5 metros uns dos outros. Agora é só colocar a corda no terreno de forma afixticada, na forma de triângulo, com um nó em cada vértice. O ângulo formado entre os lados com 3 e 4 metros é um ângulo reto. E agora é começar a cavar. Pessoal, oh, aqui, cavar isto. Vá, aqui, o ângulo reto ali é perfeito. Vá, aqui, o ângulo reto ali é perfeito. Aí, atenção. Aí, o canteiro reto. Vamos. Continuar, atenção. A dar. E isto é matemática. Só fazer matemática. Vá, continuar. Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri